Canal Rian Mixedês no YouTube. Inscreva-se, corta e compartilhe com seus amigos. Lohan Araújo, a voz da emoção. Para, não fala, que solteiro cê tá bem melhor. Terminou, se fazem vinte e poucas horas. Já vou dizendo, se prepara pro pior. Quando cê vê o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pra onde correr, vai dar de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer. Seu você, você, eu não comeu alva. Eu no seu lugar, eu acho que chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. E eu já vou ter te superado, amor. Lohan Araújo, a voz da emoção. Lohan Araújo, a voz da emoção. Para, não fala, que solteiro cê tá bem melhor. Terminou, se fazem vinte e poucas horas. Já vou dizendo, se prepara pro pior. Quando cê vê o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pra onde correr, vai dar de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer. Seu você, você, eu não comeu alva. Eu no seu lugar, eu acho que chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. E eu já vou ter te superado, amor. Seu você, você, eu não comeu alva. Eu no seu lugar, eu acho que chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. E eu já vou ter te superado, amor. Uou, uou, uou.